E aí, gurizada da eletrônica. Esse vídeo aqui, como vocês podem estar vendo na tela, é o nosso repositório da biblioteca do Kikard no GitHub. Tem o objetivo de explicar como é que vai estar funcionando todo o ecossistema e a interligação entre o GitHub e o Kikard para a gente conseguir manter as nossas bibliotecas de componentes sempre atualizadas. E para a gente conseguir fazer aquilo que quem pôde assistir aos cursos de Kikard, que a gente falou, de todos nós estarmos com as bibliotecas sempre atualizadas e se cada um fizer uma modificação, essa modificação conseguir ser espalhada de maneira fácil e não trabalhosa para todos os outros. Porque até hoje era bem trabalhosa a maneira que a gente estava fazendo. Essa aqui é a maneira certa e eu vou mostrar isso nesse vídeo desde a instalação do Kikard e do Git, porque eu estou usando para o Windows, mas as coisas não variam tanto assim. Enfim, acho que todo mundo aqui está usando isso. Até todas as configurações, os comandos de Git e tudo mais. Mas basicamente eu vou seguir aqui esse guia, esse readme que eu coloquei aqui no nosso repositório. Esse aqui é o nosso repositório central. Então aqui no repositório de Kikard tem esse guia. E basicamente o primeiro passo é instalar o Kikard. Então basicamente esse link aqui vai redicionar para a página central dos downloads até o servidor do CERN, Centro Europeu de Pesquisa Nuclear. Para uma conexão do CERN ele até que é bem lento, se for ver. Tipo, isso aqui é... Quem está limitando isso não é a minha internet, é o próprio... Pelo menos é assim que a minha experiência sempre é meio lenta esse download. Mas enfim, tem que fazer esse download aí. E também instalar o Git. Então aqui meio que nesse link aqui do Kikard, para qualquer sistema profissional tu vai escolher ali. Mas no Git esse aqui é o link específico para o Windows. Então se estiver no Linux ou no... Se estiver no Linux, tu meio que já sabe o que está fazendo. Ou tu consegue se entender. Se estiver no Mac, vai ser mais parecido também. Provavelmente vai instalar pelo terminal. Mas enfim. Então, baixando essas duas coisas. Então beleza. Aqui o Git já terminou de ser baixado. É só um instalador normal. Só tem algumas opções aqui que é interessante prestar atenção. Por isso que eu estou fazendo questão... De... Passar por isso, né? Aqui não tem muita coisa. Next. Padrão. É, porque eu já tinha instalado e eu desinstalei. Mas sim. Bom, aqui... Isso aqui não é obrigatório, né? Mas eu vou... Optar por sim. Eu prefiro aqui usar o... O Nano como editor. Não gosto muito do Vim. Mas... Enfim. Eu recomendaria colocar o Nano. Se vocês não conhecem os dois. E assim. A maioria das coisas daqui dá pra usar... As configurações padrões mesmo. Se quiser entrar nos detalhes de que significa tudo isso. Pode pesquisar. É interessante. É bom conhecer. Mas... Esse aqui... Tem o objetivo de ser um guia mais iniciante. Então... Enfim. Vai carregar. Depois que instalar, já tá pronto pra se conectar no mundo aí. Tá. Então, beleza. A princípio, o Git tá instalado. Então... Olha. Tem até as notas que eles falam. Release notes. Enfim. Se quiser ler isso, pode ler. Eu até tinha... Eu já tinha instalado aqui uma... Pasta. Mas... Eu vou criar uma nova pasta. Então, mais ou menos, essa pasta aqui, vocês podem... Criar em qualquer lugar do computador de vocês. De preferência, um lugar que vocês tenham acesso. Então, aqui os documentos. Não precisa de autorização de administrador nem nada. Então, aqui é um lugar legal. Mas, pode inventar. E aqui, como vocês já instalaram, tem essas opções agora de... Open a interface gráfica de usuário. Ou o terminal. É possível fazer meio que tudo que eu vou fazer aqui pelo... Pela interface de usuário, né? Mas... Aliás, pela interface gráfica. Mas eu recomendaria que vocês utilizassem os comandos desse terminal aqui. Que ele é bem... Linux, né? E tu consegue ter um entendimento maior do que realmente está acontecendo por baixo dos panos. Então, eu recomendaria que vocês fizessem assim. Mas, meio que era até aqui que eu estava... Agora eu vou esperar... Vou instalar o Kikad para a gente continuar essa integração. Tá. Enquanto está terminando de baixar o Kikad, eu vou dar um overview sobre esse guia aqui, né? O link vai estar na descrição do vídeo. Mas vocês conseguem facilmente achar eles pesquisando pelo repositório da ePowerUrgs e entrando no Kikad. Ele consiste em baixar os programas. E o primeiro comando que vai ser utilizado vai ser esse git clone. Então, a gente vai passar esse link para eles. Que é o link desse próprio repositório da biblioteca. Que pode ser copiado aqui. E esse comando vai clonar todos esses arquivos que estão aqui, que estão no servidor ou em algum lugar. Para uma pasta no computador de vocês. Depois que isso for feito, a biblioteca já vai estar atualizada. A gente vai ir daí para o Kikad. Para configurar no Kikad o que tem que ser feito. Para que ele consiga interpretar esses arquivos que estão no computador de vocês. E consiga trabalhar com eles. Saber o que são, quais são os arquivos de símbolos. Quais são os arquivos de footprint, modelos 3D. E essas questões. E depois que a gente tiver feito todas as configurações no Kikad. Como fala aqui o passo 4, 5 e 6. Ele é dividido nos paths, nos símbolos e nos footprints. A gente vai fazer alguns exemplos. Mostrando como que depois que já está tudo configurando e já estou usando. Eu posso atualizar, ou seja, alguém modificou alguma coisa. Alguma outra pessoa da equipe modificou alguma coisa na biblioteca. Adicionou um componente. Eu quero manter o meu computador atualizado. Como é que eu vou fazer isso? Que é simplesmente dar um comando de git pool. E também eu vou mostrar como que a gente pode enviar uma atualização para o servidor. Ou seja, eu quero, eu estou sentindo necessidade de botar um componente. Que eu acho que todo mundo na equipe tem que ter acesso. Vão ser esses comandos, basicamente, que a gente vai utilizar. Para enviar uma alteração. Eu vou fazer uma demonstração disso. Mas então aqui o Kikad terminou de ser baixado. A gente vai abrir ele. Essa instalação é bem demorada. Porque essa é até uma força das versões mais recentes do Kikad. Que eles têm muitas bibliotecas. Então, bibliotecas padrões. Aqui a gente está fazendo a nossa biblioteca porque a gente tem umas necessidades específicas. Mas já ajuda muito. A maioria dos componentes de packages padrão vão estar disponíveis lá. Assim que baixar. E aqui no Kikad é ainda mais simples do que a do GitHub. No sentido de ser só next, 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 finish. Porque não precisa realmente se incomodar com isso. Aqui sobre essas questões de variáveis ambientais. É interessante selecionar. Porém, provavelmente não vai perder dinheiro. O lugar que ele vai instalar, tudo bem. Vai ficar com 8 GB. Então, a gente baixou um programa de... 1,2 GB. Que vai virar... Praticamente 6 GB depois que a gente vai instalar no computador. E essa é uma parte bem lenta. Tipo, relativamente bem lenta do processo. Mas que faz parte. Já fica esse guia como... Porque eu não pude entrar nisso naqueles cursos de Kikad. Sobre a instalação. Mas é porque basicamente é só seguir, seguir, seguir. E ficar esperando terminar. Por isso que não... Não entrei sobre isso no curso. Mas... Esse vai ser um bom apente. Tá aí, beleza? O termo de ser instalado. Aqui ele vai sugerir que vocês instale também o FreeCard. Para trabalhar com esses modelos 3D. É uma coisa interessante. Ele vai... Quando eu botar finish aqui, ele vai me mandar para o... Para o site. Daí vocês podem baixar. E... Enfim. Usar esse software open source para modelagem 3D. Se vocês quiserem. Mas isso eu não vou mostrar aqui. Então, beleza. Tô aqui com o... Kikad já instalado. Esse aqui é um projeto. Nosso projeto. E se eu for entrar aqui, por exemplo, no Symbol Editor. Vai... Tipo... É um... É um programa recém-estado. Ele não vai ter... A... Nenhuma das... Das nossas bibliotecas. Não tem nenhum dos componentes. Exato. Não, é porque eu desinstalei, né? Ele estava... Acho que ele procurou... Ele pegou um artigo... Um arquivo antigo do meu computador. Para tentar localizar. Só que ele não localizou. Porque eu excluí. Porque eu vou mostrar nessa aula. Como é que se faz isso. Nesse vídeo. Então, aqui estão todas as bibliotecas que já vem padrão. Se eu botar aqui e-power. O que que está aqui? Não está nada aqui. Porque esse aqui. Ele só... Ele tinha só... Guardado o nome. E não... E não... Tem nenhum arquivo que... Então, eu vou até excluir isso aqui. Na verdade. Para simplicidade. Então, agora... Aqui se eu botar e-power. Não vem nada. Então, vamos lá para o... Para o git bash. Então, eu vou vir aqui. Eu escolhi essa página aqui no... Essa pasta no meu computador para instalar. Open bash here. E eu vou dar aquele comando git clone. Para clonar todos os... Todos os... Os arquivos, né? E daí tem que botar esse link. Então, ele vai clonar todos os arquivos naquela pasta ali. Vai demorar um pouco, né? Acho que é uns 10 MB que está atualmente. Enfim. E se eu der um dir aqui. Dá para ver que aquela pasta foi colocada lá. Se eu der um cd e-power. Estou aqui já. E se eu der um dir de novo aqui. Dá para ver que são os mesmos... Os mesmos arquivos que estão ali. Então, de fato, ele clonou isso. Então, agora que os arquivos já estão aqui. Só através desse comando. Já dá para configurar no... No Kikad. Para o Kikad conseguir interpretar esses arquivos. Então, a gente vai configurar os paths primeiro. Aqui, eu já tinha adicionado como... Como Kikad user library. E eu tinha associado aquela pasta. Mas eu vou tirar esse e esse. E eu vou colocar novos, né? Que é Kikad, underline, user, underline, library. E eu vou associar a isso. Aquela pasta em que eu acabei de... De dar o clone, né? Então, uma observação. Tem que escolher, de fato, essa pasta aqui. Que é onde estão os arquivos. Não evitar de tu botar direto nessa do GitHub. Mas, vou colocar nessa aqui direto. Selecionei. E vou botar o... Kikad user 3D mod. São os nossos modelos 3D. Então, elas vão estar aqui. Ok. Então, os paths estão configurados. Agora, eu vou configurar no Symbol Editor. Para ele conseguir reconhecer... Os arquivos de Symbol. Então, manage Symbol Libraries. Global Libraries. Vou vir aqui na pastinha. Na pastinha, eu vou localizar aquela pasta. E é esse arquivo .lib aqui. Que é o que a gente preocupa. Então, eu dei o .lib. Ele já reconheceu o path. Que foi o que eu acabei de botar antes. E aqui na descrição, vocês podem botar alguma coisa. Tipo, epower GitHub Symbol Library. Ok. Ele vai carregar. E agora, se eu der um... Pesquisar por epower aqui. Ele já consta todos os... Todos os símbolos, né? Que estavam lá. Estão na pasta. Desde sempre. Então, aqui eles já estão configurados corretamente na parte dos... Dos símbolos. Tá. Então, agora eu vou fazer basicamente a mesma coisa aqui no Footprint Editor. Que... É o mesmo processo praticamente do Symbol Editor. Se eu pesquisar por aqui, epower. Não vai estar configurado. Vou vir aqui em Preference. Manage Footprint Libraries. A gente está trabalhando só com bibliotecas do Globais. Futuramente, a gente pode pensar em fazer uma específica para o projeto. Mas, é outra questão. Pastinha. Documents. GitHub. Epower Library. Aqui. Que é o epower.py. Então, ele já reconheceu. E eu vou botar aqui... Epower. GitHub. Footprint. Ok. Vai carregar as mudanças. E daí... E daí, conforme eu pesquise aqui agora... Tá com todos os... As Footprints façam nas da epower aqui. Então, a partir disso, a pessoa já pode continuar trabalhando, fazendo as placas e tudo mais. E a gente termina a parte... Até essa parte... Seis aqui do... Do guia. Agora, a única questão é... Se essas bibliotecas forem alteradas por outra pessoa, na nossa servidor central. Como é que essa pessoa pode se atualizar para ela baixar essas mudanças? E isso é feito através... Aqui do terminal mesmo. Ela indo... Ela estando localizada nessa pasta. E ela dando o comando... Git. Pull. Ou seja, do inglês. Ela quer puxar as coisas... As alterações do servidor. Então, quando é isso... Se não tiver nada alterado, vai escrever already up to date. Mas, para simular uma situação dessas, para isso é interessante fechar, né? Porque esses arquivos e tudo mais, sempre... Quando estiver fazendo essas atualizações. Mas, eu vou simular aqui, então, que alguém foi, por exemplo, no arquivo epower.lib E colocou aqui, nesse primeiro símbolo, um oi para nós. Ali. Salvou essas alterações. Só que, se vocês forem abrir... Então... Esse mesmo arquivo, aqui no... No arquivo que está no computador. Não vai ter nenhum oi ali, né? Porque aquela é a versão anterior. Deixa eu... Vai em cima. Ó. Não tem oi. Então, agora os dois... Os dois arquivos estão desincronizados. Então, se eu der aqui um git pull. O que vai aparecer é... Ele percebeu que houve uma mudança. Né? Ele está escrevendo isso. Ele diz qual arquivo que foi feita essa mudança. Dá uma descrição com todos os detalhes aqui. E ele já implementa essa mudança. Então, se eu vier aqui no epower.lib e abrir de novo. Está com um oi aqui. Entendeu? Então, através desse git do comando do git pull. Todas as mudanças que foram feitas na biblioteca central. A pessoa consegue ficar atualizada. Só que, agora, a dúvida... Então, o que seria o... O próximo passo. É como é que eu posso enviar uma modificação para a biblioteca central. Então, digamos que eu não gostei desse oi aqui. Eu quero tirar ele. Salvei. E agora eu quero enviar para a biblioteca central essa alteração. Daí é um pouco mais complicado. Mas dá para fazer. É uma série de comandos a mais. Oi. Só uma observação aqui do futuro. Quando vocês forem fazer os comandos relacionados a vocês alterarem os arquivos do servidor central, é meio óbvio que não é qualquer pessoa que possa fazer isso. Qualquer repositório público no GitHub, meio que qualquer um consegue clonar ele. Ou seja, pegar os arquivos e modificar no próprio PC. Mas agora, modificar os arquivos do servidor central, você precisa estar identificado. Então, é possível que vocês tenham que rodar esses comandos. Então, gitconfig.globaluser.name. Então, deem o nome de vocês. De preferência, o nome que é o mesmo nome que está no GitHub. E o e-mail também. O mesmo e-mail que está no GitHub. E provavelmente vocês vão ter que também logar. Vai abrir uma janela para logar com a senha, com o e-mail e com a senha do GitHub. Que daí, quando vocês fizerem esse login, eles vão acertar que é vocês. Como vocês vão estar... Vão fazer parte do time da e-power, vocês vão conseguir alterar esses arquivos. Mas só uma observação. Porque eu não precisei fazer isso, porque eu já estava configurado. Mas vocês vão precisar fazer. Isso é um git status. Opa, escreveu certo. Status. Ele vai escrever qual arquivo que eu modifiquei. Eu quero adicionar ele. Então, eu escrevo git add ponto. Que ele vai adicionar todos os arquivos. Eu poderia escrever o nome do arquivo. E o git commit m. Que aqui vai botar a mensagem. Então, o que tu fez nesse commit? Então, por exemplo. Eu retirei o... Espero que isso funcione. Oi. Tide. Então, para conseguir, de fato, enviar essas informações, eu tenho que usar o comando git push. Ou seja, eu estou empurrando para o servidor. Do origin para o master. Esses nomes, né? Do origin e master, são os termos mais específicos em como, de fato, as coisas funcionam por baixo dos planos. É interessante pesquisar. Mas, por enquanto, esses são os termos padrão. Então, precisa mudar isso. E se eu der esse comando, ele vai fazer aqui um resumo do que foi feito. Vai dizer que funcionou certinho. E se eu vier aqui no GitHub e abrir esse arquivo do epower.lib, saiu o oi que estava ali. E dá para ver que foi feita uma... a última... a última atualização. Dois minutos atrás. Eu retirei o oi. Então, que é aquela mensagem que eu escrevi. Por isso que é legal botar aquela mensagem ali quando for fazer o comit. Porque ela aparece aqui e daí dá para organizar o que foi feito. Se eu clicar nesse comit aqui, eu vou ver exatamente o que eu fiz. O Gabriel Gosson fez o comit. Tem até uns dados interessantes. Ele tirou o oi. Saiu a sardinha, veio a sardinha. Então, tu consegue ter todo o histórico através disso. Mas agora eu vou dar um exemplo mais palpável, que é eu vou nesse meu computador aqui fazer uma alteração num símbolo. Vou comitar essa alteração. e num outro computador eu vou... eu vou... atualizar. Então, é como se eu estivesse adicionando um símbolo nesse meu computador aqui e no outro computador eu vou... baixar essa atualização e simular elas ficando sincronizadas. Então, eu vou vir aqui no... vou abrir... Vai ser um símbolo de footprint. Porque é interessante tu ver eles, porque eles mudam muito. é como se fossem muitas linhas, né? Uma coisa interessante se falar sobre os arquivos do Kikad é que todos eles são baseados em texto. Então, ok, eu tenho aqui o arquivo epower.lib é todo texto. Se tu entender essa codificação tu sabe do que se trata. Aqui, os pontos mods de cada um dos símbolos eles são todos baseados em texto. Não vai ter caracteres estranhos. Então, isso facilita essa questão de sincronização. Mas, se eu vier aqui na biblioteca vocês podem ver que eu tenho aqui... a gente tem aqui os logos do The Power, né? E a maioria deles já está com o footprint e com o cobre. Porque daí se tu fizer o modelo 3D... se tu fizer a visualização 3D deles... aparece aqui em branco, né? E se a gente retirar o Silk Screen e se a gente retirar a visualização do Silk Screen ele fica na camada de cobre. Então, está com os dois. Menos esse... esse... símbolo aqui que ele está só com o... com o cobre. Então, se eu fizer o modelo 3D vai aparecer o modelo 3D aqui do cobre normal. mas se eu... colocar todas as outras camadas fica difícil, não dá para enxergar porque o Silk Screen não está habilitado. Então, eu vou fazer essa modificação nesse... nesse footprint para ele também ter a camada de Silk Screen que é basicamente vir aqui dar um CTRL D em todos os... esses blocos aqui. Em cada um deles agora tem dois eu vou modificar a camada para ter o front Silk Screen. E eu vou fazer isso com todos. Com todos esses sub-blocos. E depois eu vou mandar para o servidor isso. Então, Esse aqui está feito. Se a gente fizer a visualização 3D ele fica certinho. Mesmo se tirando essas opções dá para ver também. Então, eu vou dar um CTRL S ele alterou aqui. Vou fechar os arquivos do CAD. e vindo aqui vou abrir o Git Bash dir cd e power e agora eu quero mandar essas informações para o servidor. Então, o que eu venho que eu vou fazer aqui é dar o git status para ele me dizer o que mudou e ele vai dizer que eu mudei exatamente aquele componente. eu vou adicionar. Se eu der agora um git status ele vai simplesmente dizer que ele registrou essa alteração. Então, eu vou dar um git commit e a mensagem é por exemplo, é legal fazer isso, alterei o footprint do e do logo power. power 22.8 por 12.0 milímetros para conter o silk screen também. ok. Isso fez com que fosse uma alteração de várias e várias linhas pela natureza como os arquivos são feitos e eu vou dar então o git push para enviar isso para o servidor da origin master. Então, beleza. Isso foi feito. Se eu vier aqui no github de um f5 dá para ver que aqui ó 36 segundos atrás alterei o footprint de não sei o que lá. se eu for ver esse commit ó vamos carregar a diferença entre eles. Todas aquelas modificações que eu fiz com o usuário representaram na prática isso aqui. Isso é o que muda no arquivo de fato. Então, isso aqui já está sincronizado com o servidor essa alteração que eu acabei de fazer. Mas agora eu vou sair aqui desse computador eu vou ir para um outro computador não é o mesmo computador mas em outro boot para eu carregar a versão que eu tinha anterior e eu puxar essa alteração que eu acabei de fazer como se fosse uma pessoa que está em outro computador eu fiz essa alteração aqui no meu e ela vai ter a versão mais atualizada inclusive com essa modificação nesse footprint só para demonstrar. Beleza então estamos de volta pode não parecer mas esse aqui é outro computador o mesmo computador só que com outro boot e se eu vier eu fiz toda aquela configuração que eu mostrei antes nele só que não atualizei então se eu pesquisar aqui por e-power essas três vão estar com o silkscreen o azul mas essa aqui que foi a que eu mudei antes não está porque ele não está atualizado então eu vou fechar aqui e eu vou executar os procedimentos como se eu fosse atualizar eu vou vir aqui na pasta abrir o git bash eu dei tab para ele completar para não precisar escrever a palavra inteira então eu vou dar um git pull ou seja eu quero puxar qualquer coisa de atual que veio do servidor e daí ele falou ó esse arquivo aqui mudou tantas coisas adicionadas tantas coisas removidas e já está atualizado então se eu vier aqui e abrir de novo o kickart ou seja no kickart mesmo eu não precisei mudar nada eu só alterei ali no num comando que é só botar o git pull e daí se eu for vir aqui tá aqui atualizado com o silkscreen que foi a modificação que foi feita outra vez então acho que com isso fica bem claro o que dá para fazer a gente vai utilizar bastante isso e eu gostaria de falar para o pessoal que se vocês tiverem alguma necessidade de algum componente que vocês queiram usar então vocês tem duas alternativas basicamente vocês podem modificarem simplesmente no computador de vocês se vocês tiverem mais tempo para isso e fazer o git push para todo mundo receber essa atualização ou vocês podem vir aqui em issues e adicionar uma nova issue então por exemplo você pode botar ah eu preciso de tal componente botar aqui uma foto dele com esse modelo 3D que daí a gente vai atualizando na biblioteca para tentar resolver essas issues tá mas eu acho que era isso se vocês tiverem alguma dúvida sobre o processo depois a gente conversa melhor até mais eu acho que é isso eu acho que é isso eu acho que é isso